Música Bom, estamos aqui mais uma vez na Associação Comercial Industrial de Mococa e para lembrar o seguinte, se aproxima a quarta-feira do empreendedor e a segunda-feira da profissão. Menina, como o tempo passa, hein? Isso mesmo, Cida, já estamos aí finalizando a venda dos estandes, né? Ainda tem algum estande? Temos poucas unidades, o empresário que ainda quiser correr e não perder essa oportunidade de divulgação dos seus negócios, ainda temos poucas unidades de estandes e também várias oportunidades de divulgação para a sua empresa. Quais as vantagens de quem participar dessa feira do empreendedor? Além, é claro, dos negócios que poderão ser feitos. As vantagens, Cida, é divulgar para um número de pessoas de uma vez só, porque o nosso público estimado esse ano, a gente espera 20 mil pessoas. A expectativa, né? Então, a expectativa nossa é de 20 mil pessoas. Quais as mídias que vocês estarão usando no momento? Jornal, rádio, TV, outdoor, folder e também as visitas regionais que a gente fez, né? Quem for visitar a feira vai encontrar o quê? Quem for visitar a feira vai encontrar tudo o que há de melhor em Mococa e região. Agora, o que vai ter mesmo, eu não posso contar. O segredo aí tem que estar visitando e os visitantes podem fazer o credenciamento no www.feiradoempreendedormococa.com.br que você pode entrar nessa página, fazer o credenciamento, que chega lá é só você imprimir o seu crachá e entrar na feira. Então, vamos lá, faz o convite. Então, eu quero convidar a população de Mococa e região... Já coloca na agenda. Já coloca na agenda do dia 9 a 12 de outubro, nas quadras da cidadania, a quarta edição da Feira do Empreendedor, segunda feira de profissões. Quem desejar pode estar acessando o site www.feiradoempreendedormococa.com.br e fazendo o credenciamento para chegar lá e já estar com o credenciamento pronto e o crachá empresta. Nossa, super moderno esse ano, né? Sim, esse ano a gente investiu no credenciamento para... Para agilizar. Para agilizar como vai ser regional. Então, o pessoal da região já vem e já agiliza, já chega e já entra no caos do tumulto na porta. Quem for visitar a feira, tem a praça de alimentação? Isso, a nossa praça de alimentação esse ano está bem diferenciada, tá? Temos lanche, sorveteria, pastel, marmitex, temos até comida japonesa, Cida. Tá certo, então anotem na agenda, hein? 9 a 12 de outubro. Qual que é o público-alvo? Estudantes, empreendedores, professores, gente que quer, de repente, dar um plano B na vida, ou gente simplesmente que quer que a nossa região cresça. Então, cresça e apareça, né? Essa é a oportunidade. Quem não adquiriu o estande, mas de qualquer forma quer estar presente na feira, tem um negócio, quer fazer uma panfletagem, quer divulgar o seu produto, também existe essa possibilidade, né? Sim, Cida. Aquele empresário que não tem aquela estrutura física, mas gostaria de estar divulgando, né? Seu negócio, a gente tem várias cotas de patrocínio, venda na TV indoor, panfletagem, nos pórticos de entrada, que é aqueles bonitos que a gente colocou na entrada o ano passado. Então, vocês não percam essa oportunidade de divulgar a sua empresa no maior evento de empreendedorismo de Mocoque região. Nossa, olha, super oportunidades. Aliás, devia se chamar feira de oportunidades, porque essa é a palavra de ordem. ACI ligados na tenda da Cida. É a palavra. Além do infinito, eu vou lá.